E aí, Nação Tricolor? Tranquilidade? Talvez não, né? Bom, muito boa tarde, tô aqui dia 23 de fevereiro, louco, tô o Tricolor chegando pra fazer um vídeo rápido, pra trazer as últimas notícias sobre o Esquadrão de Aço, reunir as forças que tinha pra vir aqui gravar esse vídeo depois do sacode de 6 a 0 que a gente tomou ontem, e teve recepção no aeroporto. Teve recepção no aeroporto, é disso que a gente vai falar, teve até uma agressão, a gente vai falar disso também. Só queria pedir, já desde o início, o seu gostei pra ajudar, o seu gostei de misericórdia, se inscreva no canal, faça parte da família, porque, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa boa no futuro, ainda esse ano, pra falar e pra trocar ideia, beleza? Vamos pensar positivo, mas vamos falar da realidade. Vamos falar da realidade. Realidade não é boa, não. Galera, vou começar a falar rapidinho desse jogo. Pude narrar esse jogo ontem na Rádio Torcida do Bahia, no canal Rádio Torcida do Bahia, e toquei a minha flauta aqui, com a música do Titanic. Não vou tocar aqui agora, vocês já viram que eu já errei, mas toquei a flauta com a música do Titanic na hora do jogo, porque a gente tomou um bocado de saculejo. E assim, a expulsão de Rian logo no início, bastante infantil, ele que foi bancado pelo treinador, como sendo melhor pra posição, ficando de fora o Matheus Bahia. O Chaves já não vinha bem, tá machucado também. Então, o Rian foi bancado, e o fato é que ele não precisou do gramado pra errar. O gramado tava muito carregado, a bola tava ficando presa, inclusive, o Paiva disse que não dava pra jogar o futebol padrão ali, na entrevista ele falou isso, mas deu pra ver que os jogadores, mesmo antes dos 15 minutos, mesmo antes de tomar o primeiro gol, tavam tentando tocar a bola ali atrás, com a bola prendendo no gramado, porque tava molhado. Ou seja, todo mundo fazendo tudo diferente do que Paiva disse que falou pra não fazer. Bom, o fato é que Rian não precisou do gramado, ele apenas se enrolou sozinho, perdeu a bola, era o último homem, o camarada foi lá, você talvez tenha visto o lance. O fato que eu quero registrar, antes de seguir adiante, é que talvez esse lance não fosse pra expulsão. Como assim? Talvez. A gente tava debatendo isso ontem. De fato, era o último homem, mas ele não tinha a bola totalmente dominada quando ele é derrubado. O Rian se joga na frente do rapaz e impede a passagem, comete a falta sim, mas ele não tinha a bola plenamente dominada, então isso é relevante na regra na hora de expulsar um jogador. O fato é que depois da expulsão, tem a falta, e aí o Marcos Felipe vai lá e arma a barreira de forma bizarra. O cara chuta no canto do goleiro e acerta o gol. Falhou na armação da barreira, a armadilha estava clara quando a gente tomou um a zero, aos 16 minutos. Eu fui primeiro a dizer, tem que tomar cuidado pra não tomar uma goleada. Tava claro isso. O gramado horrível, jogando fora de casa, não vem bem o time. Expulso, tomando um a zero no início, ou você é humilde e se fecha, vai ter que ouvir reclamação porque foi, entre aspas, covarde, ou não tem jeito, é goleada. E aí, meu amigo, mais uma vez, a barreira mal armada, o camarada chuta de novo do lado do goleiro, e o Raul Gustavo estica o braço e impede a passagem da bola. Pênalti, aí foi o outro gol, e aí o gol começou a sair um atrás do outro. O time tentou jogar igual, como se o gramado não tivesse molhado, como se não tivesse com um a menos, como se não soubessem jogar direito com esse time que tá aí, não tá encaixado, tá um time completamente perdido em campo. E aí o Fuma entrou seguro. E o Paiva foi extremamente provocativo, na minha opinião, não foi a intenção dele, mas suou provocativo quando ele disse que tá tranquilo. Não, não, tô tranquilo, tô tranquilo na entrevista. Tá tranquilo não, parceiro. Tá tranquilo não, isso aqui não acontece não. Lembro que foi a última vez que a gente tomou 6x0 num clássico regional, não. Eu não lembro. Eu não lembro. E olha que eu lembro de muita coisa ruim, porque minha geração só tomou porrada, né, do Bahia, né. Mas, meu irmão, aí o que que acontece? Recepção. Recepção no aeroporto. Digo que a entrevista soou provocativa, porque os caras fingem que não tá acontecendo nada e o torcedor não é assim. Agora vocês vão conhecendo o lado bom e o lado ruim. O lado bom de você treinar num time grande é que a torcida vai lá, vai te ajudar, vai ter uma nação. Os caras vão te parar na rua quando você estiver bem, vão te idolatrar, você vai virar um semideus. Mas também, se você tomar 6x0 do esporte, depois de uma sequência de jogos ruins, ser o último, ser o lanterna do grupo, aí você não tem o que reclamar, né. Aí você vai ver o lado ruim também, de ter uma torcida grande e apaixonada. E foi o que aconteceu hoje. Vários torcedores foram lá receber o time. Deu pra ver os olhos arregalados de Paiva, assustado. O Canhadu Santoro foi bastante cobrado a respeito de contratações. O time que já gastou 70 milhões esse ano. E tá aí o resultado, né. Muito provavelmente a gente não venha classificar na Copa do Nordeste. Mesmo estando em último, a gente tá com 4 pontos. O primeiro na zona de classificação da Copa do Nordeste tá com 7. Não tá tão distante. Dá pra classificar. Mas se classificar ainda, vai ser um presente divino. E não por mérito. Longe disso. O time tá muito mal. Então, assim, o Daniel foi bastante xingado. O Jacaré chegou a tomar um tapa. De fato, um pé chumaçada. Isso eu não sou a favor. Galera, ninguém aqui é a favor de tapa, de pancadaria, de agressão. Certo? Isso aí não. Mas queria dizer, o tapa não foi na cara. Muitos estavam dizendo que o tapa foi na cara. Tem um ângulo que pega, que o torcedor dá um tapa. Parece que ele veio por trás e deu um tapa na cara de Jacaré. Mas tem um outro ângulo que mostra que o tapa foi aqui. Foi um tapão, pô! Mas no ombro. E Jacaré se vira. Aí vem o segurança. O fato é que a galera com a cara de bumbum. E é isso. Sofreram a pressão. A torcida não vai deixar em paz. Não pense que é porque os caras compraram o clube mais popular do Nordeste. O clube, de longe, o maior torcida da Bahia. Mais tradicional da Bahia. E que o povão, que é quem sustenta esse clube. Que é quem faz esse clube existir. Quem dá importância à existência desse clube. Você não acha que o povão vai ficar de braço cruzado. Vendo milionários pegarem o clube. E fazer o que estão fazendo aí. Contratações caríssimas. E que a resposta em campo é muito ruim. São 13 jogos já. São dois meses de trabalho. 13 jogos oficiais. Sem contar os amistosos. Então já está na hora de começar a mostrar resultado. O time só involui. Essa é a verdade. Vai mudar de treinador? Minha opinião. Poderia. 6x0 é motivo de você mudar treinador em qualquer lugar do mundo. Certo? Do mundo. Mas, num clássico importante. Agora, eu acho que tem que deixar, na minha opinião. Tem que deixar ele terminar aí o Baiano e a Copa do Nordeste. Para ver se ele se recupera. Para ver como é que ele reage. Paiva reage numa situação dessa. Como é que ele leva o time a reagir. E aí sim. Eu acho que terminou o primeiro semestre. Confirmou que foi um fracasso. Uma vergonha. Aí tem que demitir. Aí tem que começar o brasileiro com um treinador novo. Tem dinheiro. Contrata, meu irmão. Paga salário. Investe no treinador. Com certeza a Paiva também não está ganhando um salário baixo. Está aí, inclusive, no mercado o ex-técnico do Flamengo. O Dorival. Cadê? Traz o cara, pô. Bota esses caras aí na mão de outro treinador para ver se dá certo. Eu acho. Eu sou a favor de trocar. Não agora. Mas, terminou o primeiro semestre. Pensar em trocar. Sim, senhor. O time tem dinheiro para investir. Eu não acho que o Grupo City vai querer ver o Bahia ser rebaixado e tudo bem. Isso aí mexe no bolso deles. Mexe no bril deles. Mexe na marca deles. Então, vamos ter essa confiança de que os caras não vão querer ver o barco naufragar. Se não fizerem nada, se não contratarem, se não mudarem, se não houver uma mobilização para impedir o desastre, aí o barco vai naufragar. Aí vai ser tarde demais. Então, galera, é isso. Só deixar dito que o Raul Gustavo e o Acevedo estão suspensos. Não jogam o próximo jogo pelo Campeonato Baiano, que é justamente contra o Vicetória da Bahia, sem ser nesse domingo agora o outro. Os próximos jogos do Bahia é domingo enfrentando o Itabuna pelo Campeonato Baiano, só cumprindo tabela. E depois, na quarta que vem, contra a Jacu e Pense pela Copa do Brasil. E aí, domingo, sem ser nesse o outro, mais uma vez, Copa do Nordeste, Bavice. E aí, aí a gira e Pocah vai piar. Valeu, galera. Muito obrigado. Deixe o seu gostei. Se inscreva. Faça parte. Tamo junto. Deixe o seu comentário, o seu desabafo. Eu quero ver terapia nos comentários. Vamos lá. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau.